Durante o anúncio de investimentos no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, o presidente Lula afirmou que não faz distinção de filiação partidária, se o prefeito é aliado ou opositor, se a governadora é aliada ou opositora na hora de distribuir recursos federais para obras pelo país. O que, aliás, determina a lei, não é, André Anelli? Lula anunciou 23 bilhões de reais em investimentos para áreas como saúde, educação e infraestrutura. Nessa etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, chamada de PAC Seleções, a prioridade de atendimento vai ser de projetos apresentados por estados e municípios. No discurso, o presidente garantiu que os locais contemplados não levam em consideração a filiação partidária dos prefeitos e governadores. Eu tenho muitos problemas dentro do próprio governo, junto à minha bancada de deputados federais, porque as pessoas ficam sempre dizendo o seguinte, não, mas você está fazendo uma obra, aquela cidade é governada por um partido diferente, por um partido que o apoia. Esse era o critério do passado. O critério que a gente quer inovar, eu não posso olhar o prefeito e a filiação dele, se bem que é importante levar em conta isso. Mas eu tenho que olhar a necessidade do povo. Qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento? No total, foram selecionadas mais de 6.700 obras em 3.270 municípios de todos os estados e aqui do Distrito Federal. O presidente Lula prometeu visitar grande parte desses empreendimentos, porque, segundo ele, usando um ditado popular, é o olho do dono que engorda o porco. Lembrando que o PAC foi um programa lançado nas gestões anteriores do próprio presidente Lula e acabou ficando vinculado a obras atrasadas, construções abandonadas e contratos com preços acima do praticado no mercado. Mais da metade das grandes obras anunciadas pelo PAC acabaram sendo investigadas na operação Lava Jato por suspeitas de corrupção. De Brasília, André Anelli.